A Delta é uma marca estabelecida desde 1961, o Café dos Açores está a crescer agora nos últimos anos. Qual é que é o grande objetivo desta parceria, digamos assim? O nosso grande objetivo é o de apoiar os produtores de café. A Delta faz parte de uma associação que é a International Coffee Partners, que apoia pequenos produtores de café um pouco por todo o mundo. E perguntámos a nós próprios por que não apoiar também os produtores de Portugal, que são os produtores açorianos. E foi um bocadinho isto que em 2019 começámos a fazer, através de estudos, enviando especialistas, ajudando na geração de conhecimento. E hoje aquilo que acabamos por apresentar é a primeira materialização desse trabalho de apoio a uma comunidade local que é os Açores, que dá a conhecer pela primeira vez a todos os portugueses a qualidade do café açoriano e daquilo que hoje já se faz nos Açores. A relação da família Nabeira, em particular, com os Açores, vem de há muito tempo. E, de facto, essa proximidade com que sempre houve com o povo açoriano, em particular a minha irmã, que ia muito aos Açores, e os seus melhores amigos são açorianos, e o irmos conhecendo que havia produtores de café nos Açores, trouxe-nos esta ideia e este sonho de podermos ver produzir bom café nos Açores. E é aí que tudo começa. Começa isso, conjunto com a nossa entrada no ICP, leva-nos a começarmos a trazer especialistas e a apoiar a Associação de Produtores de Café nos Açores, através do conhecimento, através de infraestruturas, e a que este sonho a pouco e pouco fosse ganhando uma materialização, que hoje apresentamos aqui a sua primeira materialização, através de um café 100% português, 100% açoriano. Como é que tem sido este crescimento exponencial da produção de café nos Açores? O exponencial no mundo da agricultura tem um seu QV. Quando estamos a falar exponencial, quando estamos a planear uma cultura como a do café, temos que estar a falar carências entre 3 a 6 anos. É muito importante que as pessoas sejam habituadas a esta nova nomenclatura, porque para que o café seja possível nos Açores, requer barreiras contra o vento, e só depois é que conseguimos plantar o café, e depois da plantação temos 3 a 4 anos de espera até que ele comece a produzir. Agora, esse crescimento exponencial do interesse pela cultura do café, tem sido levado com muita grado pelos nossos produtores. Isso porquê? Nós estamos a passar um período de transição, em que os Açores eram conhecidos especialmente pela monocultura da vaca, e temos a transicionar os nossos conhecimentos e os nossos terrenos para outros tipos de culturas, dentro da área das fruteiras, ou da área da floricultura, e mesmo na área da cafeicultura, é uma área, apesar de nós já falarmos que o café já existe há mais de 100 anos, nas últimas décadas tem tido mais expressão. Esta oportunidade, esta parceria é uma nova oportunidade para a marca Açores? Sim, é sempre muito bem-vinda, sempre que fazemos parcerias com grandes grupos comerciais, é sempre bem-vinda, porque vamos pegar todas as pessoas que já seguem aquela marca e expandir a nossa marca, que é o café produzido nos Açores. Ainda para mais, uma empresa como a Delta, que traz muito, imprime, como vimos no evento de hoje, muito sentimento, muita expressão em tudo o que faz, em tudo o que a carinha e a padrinha, é sempre bem-vindo para uma nova cultura, ainda para mais, está a passar de uma fase de transição, temos a passar de uma fase de transição, que é uma fase amadora, para uma fase mais profissional. E é importante que vamos dar a estes produtores um novo alento, uma nova estratégia comercial, e uma nova oportunidade. Podem ter a oportunidade de produzir como café de lodo próprio, faz para eles o seu caminho, e podem também ter oportunidades comerciais, como esta que nós aqui estabelecemos com a Delta, em que fazem a venda através de grandes compradores como a Delta.